Salve, salve família! Pra você que não me conhece, meu nome é William Peixoto O vídeo começando diferente aí, vocês viram no cardio Eu só não falei nada porque tava tocando uma música ali Então, pra não pegar direitos autorais aqui no YouTube Tô fazendo a introdução agora Terminamos aqui nossa primeira uma hora de cardio do dia Hoje quarta-feira, faltando dois dias aí pra competição Um dos dias mais difíceis aí da preparação Até o próprio coach falou, mandou pra mim e falou que hoje seria punk Por quê? Porque nós reduzimos a comida e aumentamos o cardio Terminei esse cardio agora de uma hora Vou pra casa comer Pouca coisa, porque ele passou pouca coisa pra comer Abaixou o carbo pra caramba E mais tarde eu volto, faço um treino de ombro E tenho mais uma hora de cardio Então vai ser pesado Hoje ainda eu trabalho à noite Graças a Deus eu tô de home office Mas mesmo assim fica sem dormir Tenho sete litros de água Tô terminando aqui, finalizando o primeiro um litro e meio Sete litros de água, dois de chá Então tá foda Mas é o processo aí, o físico tá bem depletado Vou mostrar pra vocês toda a minha rotina hoje Provavelmente vai ser dois vídeos aqui que eu vou postar hoje Porque senão vai ficar muito longo E é isso, terminamos o primeiro cardio do dia de uma hora Vou pra casa agora Chegando lá eu aviso vocês Bora Bom família, cheguei em casa Já vou fazer minha próxima refeição aqui Que são 200 gramas de salada de fruta Que eu vou utilizar a banana congelada E abacaxi E 25 gramas de whey Certo? Então bora, deixa eu pesar aqui Uma dica Eu sempre congelo banana assim Que aí quando eu faço aqui com whey Fica parecendo um sorvete, mano Fica top Opa, caiu uma Mas bora lá 200 gramas Pelo menos ele aumentou a quantidade de fruta, né mano? Eu tava comendo até ontem Só 100 Só que tinha aveia Hoje já não tem aveia É só as frutas mesmo Então vou colocar aqui banana E abacaxi Vou colocar uma 100 gramas de carne Uma 150 de banana Uma 150 de banana Vou colocar uma abacaxi aqui, ó Família, tô cansado demais, hein? Tô cansado ao extremo 200 gramas E 25 gramas De whey Vou utilizar um whey aqui de morango Tô utilizando esse whey aqui da Da Monster É gostoso 25 gramas de whey Isso aí 25 gramas de whey Deixa eu guardar a bananinha aqui congelada Dica Também coloca umas pedras de gelo Pra ficar cheio Um sorvete Vocês vão ver Que é top Um pouquinho de pedra No gelo Tá uma bagunça aqui em casa Porque a gente Quem cozinha tá ligado, né mano? Bagunça não para Você lava a louça Suja A louça Então aqui um pouco de água gelada E taca ali pau nesse carinho Vamos bater aqui Essa é minha segunda refeição hoje A primeira foi o meu café da manhã Que eu tomei antes de ir pra academia Antes de fazer o cardio Que foi 5 caras de ovo Um ovo inteiro Duas fatias de pão integral E 100 gramas de mamão Essa agora é 200 gramas de fruta E 25 de Whey só E 20 gramas de fruta É isso família Fica bem cremoso E aí o que eu gosto de fazer? Gosto de jogar aqui Em um potinho e comer de colher até pra durar mais E aí eu jogo um pouco de canela Canela não interfere Nada na dieta, mas é só pra dar um gosto Jogo um pouco de canela aqui E essa É minha segunda refeição do dia Vou comer Quando eu terminar de comer A gente troca uma ideia ali Porque esse momento agora pra mim tá sendo muito sagrado Vou comer bem devagarzinho, de boa, sem falar Pra durar mais E a gente concentrar ali O psicológico, a cabeça Nessa fase tá melhor E é isso, bora que bora, segunda refeição Bom família, terminei aqui minha Segunda refeição E ó aqui ó, o que eu falo pra vocês Quem faz dieta É ser Lava a louça, suja a louça, lava a panela Suja a panela Ó a bagunça Não tem o que fazer, mano E deixa eu mostrar pra vocês O que que eu tô fazendo Pra controlar a quantidade de água Coloquei aqui ó Tem um litro e meio Que eu tô terminando de tomar Depois tenho tudo isso aqui pra tomar Cada garrafa dessa tem um litro e meio E essa daqui Tem um litro e meio de chá E aqui tem Novecentas ml de chá Ou seja, eu tenho Dois litros de chá Acabo tomando um pouquinho mais Mas é isso São sete litros de água No dia E dois litros de chá verde Então bora família É... a gente tá em preparação Mas as bagunças de casa não param, né? Então vou dar uma organizada aqui na casa Pra... Depois descansar Só descansar Comer Dormir um pouco E mais tarde ir pra academia Que temos mais um treino hoje Mais um treino não, né? O único treino hoje Que eu só fui e fiz o cardio Fiz o cardio de uma hora E depois eu vou Treino Ombro Completo E tenho uma hora de cardio pós-treino Então Dia puxado Já tô sentindo cansaço agora pela manhã Imagina como eu vou usar o final do dia Mas é isso Não tenho o que fazer Bora que bora Organizar as coisas aqui E a gente vai se falando Certo? Boa Última Aqui de dar uma organizada na casa E já deixei aqui o franguinho Para descongelar para fazer daqui a pouco Certo que hoje Vamos comer Carne e frango Amanhã vou comer só tilápia E é isso família Continuar aqui bebendo minhas garrafas de água A garrafa de água que está do seu lado Cansada Continuar aqui bebendo garrafa de água Janaína também está na produção de conteúdo Vocês veem aqui a nossa casinha Bem simples Porque está sem TV A gente está com sofá Mas está sem TV Tem a mesinha ali Que a gente Somos recém casados Recém casados E estamos na batalha Para ir conquistando nossas coisas Aos poucos E é isso A cozinha Vocês viram aí Que está bem completinha também Já está bacana É mais a sala mesmo Que ainda falta Comprar o rack Que mês que vem Eu já vou comprar o rack Eu acho que ainda esse ano A gente consegue comprar Uma TV Para colocar aqui na sala E aí vocês vão ver A mudança aqui também Nossa Isso aqui não é para mostrar ostentação Não é para mostrar nada Até porque a gente não está ostentando nada Mas é para mostrar para vocês Que tudo tem um começo E é começando E trabalhando junto E trabalhando mesmo Que a gente conquista nossas coisas Certo? Então família Esse é o vídeo De hoje pela manhã Vou finalizar aqui Para não ficar um vídeo muito longo Para vocês verem aí Que a gente está em preparação A todo vapor E mesmo assim Tem que fazer as coisas de casa Não tem como Ficar sem fazer Casa limpa Agora descansar Comer Mais tarde eu vou para a academia Fazer meu treino Fazer mais uma hora de cardio E hoje Ontem eu já comecei na verdade Mas hoje eu vou mostrar para vocês No próximo vídeo Como eu estou fazendo A esfoliação da pele Para preparar a pele Para sábado A gente pintar E ficar com a tinta Tudo ok Então se você gostou Já deixa seu like Curte, compartilha Se inscreva no canal Ative o sininho aí Para receber os próximos vídeos Hoje vai sair dois vídeos Me siga no Instagram O link vai estar aqui na descrição É só clicar lá Me seguir no Instagram Que eu estou postando Toda a minha rotina também Acompanha Que até sabadão Vai ter bastante conteúdo Bastante vídeos Aqui para vocês Eu indo fazer compra A gente vai pegar o carro Da minha sogra Vai dar um rolê aí Andar pelos lugares Para fazer as compras Arrumar as malas Então vai ter bastante conteúdo Espero que vocês estejam gostando Até o próximo vídeo E valeu Essa é a primeira parte Do dia de hoje Estou cansado Daqui a pouco Eu vou comer também Aí melhora um pouquinho Mas é pouca comida O bagulho está louco Família Bora que bora